Logicamente, quando pensamos em peixes, temos a certeza que a maior habilidade deles é nadar. Afinal, se não fosse assim, eles não sobreviveriam. Mas como tudo é uma questão de evolução, esse peixe aprendeu a andar como forma de conseguir mais alimento. Esse é o ordinário. E hoje vamos conhecer o Mudskipper, o peixe que anda. Então, deixe o seu like e vamos nessa. Sabemos que a população de seres aquáticos no fundo dos oceanos e rios é maior. E por isso, imaginamos que a competição por alimento seja mais feroz ainda. Essa questão não é difícil de se perceber e logo foi solucionada por um peixe. E percebeu que se ele conseguisse andar no leito dos manguezais, ele teria uma abundância de alimentos que outros peixes nem sonhariam. Chamado de Mudskipper, esse peixe desenvolveu uma habilidade incrível. A de andar sobre as nadadeiras nas margens para conseguir se alimentar com mais facilidade. Ele também é chamado de peixe saltador do lodo. Pois as águas em que habita geralmente são lamacentas e cheias de lodo escorregadio. Mas nem mesmo o lodo consegue impedir que esse cara venha à superfície e dá um passeio. Isso é incrível. Outro nome que faz referência ao gênero científico desse peixe é Periopitalmus. Ele é um peixe. Porém, a sua evolução é tão incrível que ele possui características de anfíbios. Conseguindo armazenar água em suas câmaras branquiais. E respirar fora da água por algumas horas. E apesar de serem peixes, eles respiram melhor em terra do que dentro da água. Sua oxigenação chega a dobrar quando estão fora da água. Suas nadadeiras se movem perfeitamente quando estão nadando. Mas elas se adaptam ao solo, tornando-se uma espécie de pata. Permitindo que esse peixe consiga se locomover como se fosse um ser terrestre. Sua distribuição geográfica é grande. Ele vive em mangues no continente africano, asiático, na Oceania. Podendo ser encontrado inclusive em pequenos arquipélagos ao redor da China e Japão. Seu tamanho é em média 15 centímetros. E eles são carnívoros. Se alimentam de peixes menores, de insetos e pequenos crustáceos. Muito comuns em regiões de mangues. Pesquisadores acreditam que inicialmente esses peixes viviam melhor em águas mais quentes. Em torno de 24 graus Celsius. Ou mais. Porém, conseguiram evoluir e se adaptar a águas frias. Como a do inverno japonês, por exemplo. Os saltadores de lodo possuem uma incrível forma de adaptação às temperaturas. Quando as águas ficam mais geladas do que o comum. Seu corpo consegue equilibrar sua temperatura. Independente do ambiente que ele está. O tornando quase que imune a temperatura da água. Essa habilidade também é apresentada na bolsa que envolve seus ovos. Assim, os ovos são incubados em qualquer temperatura. Esses peixes podem dar um belo susto a quem os procura. Pois eles costumam se enterrar na lama. Deixando somente os olhos esbugalhados para fora. Assim, conseguem se alimentar de insetos e crustáceos. Usando uma espécie de camuflagem na lama. O mudskipper tem ganhado o coração de criadores de peixes ornamentais em aquários. E hoje, tem se tornado cada vez mais comum vê-los em algumas casas e lojas por aí. Porém, sua vida em cativeiro requer uma série de cuidados. Não se sabe o porquê. Mas a sua capacidade de se adaptar à temperatura da água é diminuída em aquários. Então, deve-se cuidar para que a água não esfrie muito. Outra questão é a necessidade de andar que ele possui. Então, o aquário deve possuir areia seca, rochas e até um pouco de lodo. Para que ele possa caminhar além de nadar. E claro, por serem carnívoros, se forem mantidos com peixes menores, irão devorá-los. Mas calma, eles também se alimentam de plantas e ração própria para peixes do seu tamanho. É possível possuir um exemplar sem precisar alimentá-lo com outros peixes. Mas isso leva tempo. Em cativeiro, é recomendado que ofereça insetos vivos e alterne com ração e algas. Com o tempo, a alimentação pode ser substituída gradualmente até eles se adaptarem. E não coloque mais de um macho para viverem no mesmo aquário. Senão, a briga por território será certa. E os peixes podem se ferir gravemente. Outra característica inusitada é a curiosidade desse peixe. Tanto em aquários quanto em vida livre, é possível que você consiga que eles subam na sua mão. Eles gostam de explorar novos ambientes e a mão humana é um deles. Até o presente momento, não se conseguiu reproduzir esses peixes em aquários. Em ambiente similar ao natural, já foi possível a reprodução. Mas não com o sucesso esperado. Apenas metade dos ovos eclodiram. Porém, em natureza, o ritual de acasalamento é perfeito. As fêmeas escolhem por machos alfas e, após colocar os ovos, elas cuidam deles até que os peixinhos nasçam. Os machos são maiores e podem ter nadadeiras mais coloridas, além de serem mais agressivos. Por isso, os criadores de peixes preferem ter exemplares fêmeas, principalmente por terem o desejo de interagir melhor com o animal. E antes de continuar, deixe seu like. Ele é a moeda digital do YouTube, não te custa nada e nos ajuda muito. Vamos lá! A pele do Mudskipper necessita ser mantida úmida, para que a respiração consiga ser eficiente. Em natureza, esse processo acontece naturalmente devido à umidade do ar nos locais onde eles vivem. Já em cativeiro, é necessário que eles sejam mantidos dentro de aquários com tampas, para que a umidade seja conservada. O aquário não precisa ser enorme, apenas com áreas secas, como já citamos antes. E não esqueça de colocar plantas no mesmo ambiente que os peixes, pois o lodo produzido também é essencial para que eles se sintam em casa. E claro que o nome saltador não é à toa, pois além de andar, ele pula. Sua visão os dá uma precisão incrível para saltar e pegar suas presas no ar. Uma agilidade incomum e ao mesmo tempo surpreendente para um peixe. Existem mais de 17 espécies do peixe saltador do lodo, todas com essas incríveis habilidades. O peixe mudskipper, o saltador do lodo, é um retrato vivo da evolução e como a adaptação para uma vida mais farta de alimento pode ser essencial para a preservação da espécie. E se gostou, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Para ajudar ainda mais o nosso trabalho, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e grupos do WhatsApp. Obrigado por assistir!